Eu estou aqui na 24 de outubro e aqui segue a lógica do governo marquesã. As árvores estão sendo cortadas de forma criminosa. É claro que nenhuma pessoa pode estar exposta ao risco de queda de uma árvore ou de um galho, mas isso é muito diferente de fazer uma poda, que eu nem diria que é uma poda, é uma supressão total daqui a um guapuru vu, né? E que o próprio laudo de um especialista mostrou que a árvore não estava condenada. E, no entanto, aqui, lamentavelmente, ficou assim. E aí você tem que conjugar o direito da população como um todo de ter um espaço, um conforto urbano que as árvores propiciam. Então o risco de vida ou o risco de danos materiais, logicamente, tem que ser analisado, mas não a custo de deixar a cidade num mar de concreto. E aí você quer passar 13? Um, dois, três!